Foi no silêncio Lhe dei abrigo e lhe dei casa pra morar Com meu dinheiro conseguiu fazer seu nome Cresceu em tudo até mesmo na moral Por todo mundo ela era respeitada Chegou a ser até a dama do arraial Eu dei pra ela uma casa e um fusquinha E muito dinheiro pra gastar Nas minhas férias não peguei nenhum trocado O dinheiro dei pra ela passear Eu fui honesto e para ela dei de tudo Agora vi que eu fui mesmo otário Ela pegou a casa, a carne e meu dinheiro E até mesmo o resto do meu salário Eu dei pra ela uma casa e um fusquinha E muito dinheiro pra gastar Nas minhas férias não peguei nenhum trocado O dinheiro dei pra ela passear Eu fui honesto e para ela dei de tudo Agora vi que eu fui mesmo otário Ela pegou a casa, a carne e meu dinheiro E até mesmo o resto do meu salário